Pois é, né, gente? É lamentável isso que vem acontecendo aqui em Três Lagoas. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente fala sobre esse assunto. Agora a gente falou uma loja quinta vez foi arrombada, agora novamente essa loja. A gente já mostrou outros casos assim também na área central. E pra gente falar um pouquinho mais sobre essa situação aí no centro de Três Lagoas, nós estamos recebendo ao vivo agora o Suede Silva Torres, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e vai conversar com a gente sobre este e outros assuntos. Primeiro, Suede, já aproveitando a oportunidade, como que você, quanto presidente do sindicato, que representa a classe comercial, os empresários aí de Três Lagoas, analisa essa situação, essa falta de segurança na área central, enfim, esses arrombamentos nas lojas, esses prejuízos para os comerciantes? Bom dia. Bom dia, Ana e ouvintes. Realmente é uma tristeza muito grande nós vermos que a bandidagem já é muito atrevida. Sabemos perfeitamente que a polícia está fazendo o trabalho dela, mas ela não consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os bandidos, eles ficam tocaiados, aguardando passar a viatura, que a viatura passa em determinada rua, aí a viatura passou e vai pra outra rua. Eles aproveitam aquele momento pra entrar nas lojas que estão mais desguarnecidas. Nós já falamos isso há três anos atrás, batemos sempre nessa tecla, que só o vidro temperado, ele não protege, porque uma simples pedra quebra o vidro e deixa escancarada a loja para os bandidos. Eu sei que a grade fica feia, enfeia um pouco a loja, ela tira aquela beleza de mostrar os produtos, as mercadorias. Mas, enfim, Ana, hoje nós sabemos perfeitamente que é necessário termos o mínimo de segurança. Os empresários, quando adquirem as câmeras de segurança, precisam levar em conta que essas câmeras precisam ter qualidade, elas precisam ter alta definição para identificar os bandidos que roubam. Porque, como nós vimos a imagem que você passou há pouco, ela tem a imagem, mas, infelizmente, ela é muito borrada, ela é em preto e branco, sem definição nenhuma. Portanto, essa câmera, e nada, é uma coisa só. Então, há necessidade de se fazer um investimento bem objetivo para que se tenha um resultado também satisfatório. Olha lá, você não consegue identificar a pessoa. A câmera mostra a ação do bandido, mas você vê que a porta não tem uma grade, é simplesmente uma porta. Ele optou por um pé de cabra, olha lá, ele forçou um pouquinho e quebrou a porta. Pronto, a loja está escancarada e à vontade para ele levar o que quiser. Pois é, e a gente vê, na verdade, a audácia deles também, né, seu Ed? Porque eles não estão nem aí, vão de cara limpa, né? Não tem preocupação nenhuma. Aí, Ana, vem aquela questão. Eu sempre digo, né, eu sempre digo que a justiça precisa ser um pouco mais rígida, né? O camarada vai, rouba uma vez, vai para a audiência de custódia, sai. Vai na segunda vez, ah, o roubo foi pequeno, sai de novo. Aí sai de novo. Eu acho, Ana, que nós precisamos ser mais rígidos na aplicação das penalidades com esses bandidos. Outra coisa, orientar todos os empresários. Você foi roubado, você foi assaltado, faz o inventário de todos os prejuízos que você teve. Desde um alfinete, um clipe de papel que o cara roubou, até a porta que ele quebrou, o forro que ele destruiu, um copo que ele quebrou, o balcão, a caixa registradora, para se ter noção do prejuízo que o empresário levou. Porque muitas vezes ele coloca assim, ah, levou cinco camisetas, três bermudas e fica nisso. Não! E quem vai trocar a porta para ele? Quem é que vai colocar uma fechadura nova? Quem vai trocar o balcão? Então, tudo isso tem que constar do bolecinho de ocorrência, para mostrar às autoridades que o prejuízo que esses bandidos estão dando é muito grande. Então, há a necessidade de nós fazermos a nossa parte, né? E eu sempre falo, a grade, ela deixa feia a loja? Sim, deixa feia, mas é um mal necessário. É um mal que enfeia de um lado, mas nos protege do outro. Então, é preciso que todos nós nos conscientizemos disso, né? Porque hoje os bandidos estão muito atrevidos. As câmaras de monitoramento da Polícia Militar hoje estão funcionando tudo na área central? Sim, estão funcionando, mas a Polícia Militar tem somente dois policiais para trabalhar com essas câmaras. São 36 câmaras, ou 32, se eu não me engano. Todas elas estão funcionando, mas o efetivo da Polícia Militar é pequeno, né? Então, se você tem o monitoramento dessas câmaras, até comentei com o comandante que se você vê uma pessoa de bicicleta, 11 horas, meia-noite no centro da cidade, pode ter certeza, Ana, ele não está ali de graça, ele está ali pretendendo roubar alguma coisa. Não que seja 100%, Lóia, alguém pode estar passando pela rua, voltando de algum lugar, mas num horário tão diferente desse, né? Ele precisa ser abordado pela Polícia, pegar documentos, saber quem é, porque, na realidade, esses bandidos trabalham entre 4 horas e 5 e meia da manhã, ou na boca da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, nós precisamos, sim, que haja mais policiais, nós precisamos até que o governo do Estado disponha mais policiais para Três Lagosso, porque Três Lagosso sempre teve deficiência de policiais militares, de policiais civis, enfim, de força de segurança, né? Três Lagosso cresceu muito e as forças policiais praticamente não aumentaram nada até hoje. Pois é, e agora vai chegando, nós entramos hoje, né, no Natal, no mês do Natal, 1º de dezembro, é o mês que o comércio fica mais movimentado por conta do 13º, salário, enfim, compras de Natal, tem essa preocupação também, né, Suede? Mas foi já feita uma conversa, já teve até reunião para aumentar o efetivo na área central nesse período, né? Sim, anteontem nós tivemos uma reunião com o comandante Paulo, dia 6, segunda-feira, o comércio já começa a estender o horário de funcionamento, nós vamos até as 19 horas, ele já colocará o efetivo maior nas ruas da cidade, né? Já prevendo isso, nós já conversamos já há mais de meses, nós estamos conversando a respeito disso, né? E nós agradecemos o excelente trabalho que a Polícia Militar e a Polícia Civil vem fazendo em Três Lagosso, Mas, infelizmente, nós não conseguimos, de maneira nenhuma, a Polícia consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, então nós precisamos da ajuda dos empresários, daquelas pessoas que moram no centro, que vejam essas pessoas suspeitas, que denunciem a Polícia, né? Porque é necessário que nós ajudemos para que diminuamos também essa quantidade de roubos e assaltos, né? Eu solicitei ao comandante, anteontem, que disponibilizasse a nós, empresários, um telefone celular, né? Para que seja só para atender os empresários, né? Nesses casos de emergência, que muitas vezes, se você liga no 190, ele está congestionado. Então, nós estamos aguardando, né? Essa resposta do comandante, para que nós tenhamos condições de ajudar a Polícia também. Porque a cada roubo que é inibido, a cada ação do bandido que é frustrada, quem ganha é a população. Exato. Suede, aproveitando a oportunidade, nós estamos aí no mês do Natal, dezembro. Ontem, a Fê Comércio divulgou o resultado de uma pesquisa. E segundo essa pesquisa, Três Lagoas deverá ter uma cresce, uma injeção, de R$ 18,7 milhões e poucos mil reais nesse mês de Natal, em compras e em comemorações. Parte, aí, R$ 8,2 milhões serão em compras e R$ 9,2 milhões em comemorações. Segundo, aí, a pesquisa, 48% dos entrevistados pretendem ir às compras e gastar, em média, R$ 302 com presentes. Essa, sem dúvida, é a melhor data para o comércio, o Natal, nessa época, né, Suede? Sim, Ana, é a melhor data festiva, onde se vende mais durante o ano. E nós esperamos que, nesse Natal de 2021, nós tenhamos a virada, né, o divisor de águas e a ativação, né, do comércio, né, fazendo com que nós recuperemos a atividade comercial para ficar em plena forma. Porque, na realidade, esses vinte e poucos meses que nós passamos de pandemia, nós sofremos muito, né? E a nossa esperança, né, é esse Natal de 2021. Tanto é que nós promovemos, através do Sindicato Comércio e Varejistas Lagoas, com apoio do Sindicato dos Empregados, o Senac, a Fê Comércio, a Prefeitura Municipal, essa campanha que nós estamos iniciando hoje, né, e ela fala assim, 2021, Natal, esperança, né? Porque, na realidade, todos nós estamos esperançosos, né, Ana? Qualquer cidadão, esperançoso que nós tenhamos uma vida melhor em 2022, que nós tenhamos mais saúde, que nós não tenhamos mais casos de coronavírus, que nós tenhamos mais tranquilidade para ir e vir, né, para nos confraternizarmos com as pessoas, enfim. Tentarmos voltar à vida normal, né? E, para nós, comerciantes, a esperança é que nós vendemos bastante nesse final de ano, porque, afinal de contas, foram praticamente dois anos de muito sofrimento, muita dificuldade. Abre e fecha a loja, né, Suede? Trabalha, não trabalha, foi difícil mesmo, né? Fecha, abre, aquela coisa difícil. E muitas empresas fecharam as portas, muitas pessoas quebraram, né, faliram. Então, nós esperamos que, nesse ano de 2022, nós tenhamos a redenção do comércio, né, das atividades empresariais como um todo, porque, na realidade, foi muito difícil, né? Mas conseguimos superar, Ana, isso que é muito importante, né? Que bom. Fizemos um bom trabalho, nós temos a consciência de que todas as entidades de Tres Lagos que participaram do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus fizeram a sua parte. Agradecemos ao prefeito municipal, porque ele nos deu a prerrogativa de tomarmos decisões e levarmos a ele, e ele avalizou a todas essas decisões e isso fez com que Tres Lagos fosse uma cidade que se destacou na prevenção do coronavírus, com todas as atitudes que nós tomamos, as providências que a Secretaria Municipal de Saúde fez. Então, foi muito bonito o trabalho feito, a união de todos, para que nós conseguíssemos vencer esse mal. Bom, então, na próxima semana, o comércio de Tres Lagos já começa a funcionar em horário especial até às 19 horas da noite, e assim que for se aproximando do Natal, nas próximas semanas, vai estendendo ainda mais o horário até chegar às 22 horas, né? Sim, se eu não estou enganado, a semana que vem vai até às 19 horas, se eu tenho certeza, né? E na semana seguinte, eu não tenho certeza, 21 ou 22 horas, por aí, né? E até na quinta-feira, que antecede o Natal, que é dia 23, no dia 24, até às 18 horas, né? O Natal cairá no sábado esse ano, né? E assim, nós esperamos que tenhamos sucesso. E aguardamos também, né? Que deverá ser inaugurado, entre dois, três dias aí, a iluminação. Vai ter a decoração ali na área central. O prefeito já prometeu isso, que ele está utilizando todos os recursos que ele tem para fazer essa iluminação, porque houve, como todos nós sabemos, um dispêndio muito grande de verbas com a pandemia. Então, eu acho que nós temos que fazer realmente as coisas com o pé no chão, Ana. Mas convidar todos os terlagoenses que façam as suas compras em Terlagoas, que prestigiem o comércio em Terlagoas, porque é aqui que nós geramos emprego, é aqui que nós geramos renda e é aqui que nós vivemos. Então, eu solicito a todos, prestigiem o comércio em Terlagoas, porque nós temos qualidade, nós temos quantidade, nós temos variedade e ótimas condições para se comprar em Terlagoas, uma cidade bonita, com comércio pujante. E nós estamos torcendo para que seja um Natal maravilhoso para todos. Exatamente. E falando em geração de emprego, ontem teve o acordo coletivo reunião para discutir o acordo coletivo dos funcionários. Já ficou decidido o salário dos funcionários do comércio? Bom, Ana, essa reunião não foi com o sindicato patronal, foi simplesmente o sindicato laboral com as suas bases, porque nós tivemos uma reunião, uma assembleia do patronal, na sexta-feira atrasada. Aí depois tivemos a conversação com o laboral que não foi frutífera, não resultou em acordo ainda. E nós esperamos que nas duas próximas semanas nós tenhamos condições de fechar esse acordo. Esse ano nós temos a inflação alta de mais de 10%, então ficou muito mais difícil, ficou muito mais complicado. E aí nós temos que ver o que o laboral aceita, o que nós vamos propor, porque na realidade eu sou o presidente do sindicato comércio para registrar a Lagoas. Então nós temos que passar por uma assembleia para ver aquilo que nós vamos propor e aquilo que nós vamos negociar e até onde nós podemos ir. Então esse ano está um pouquinho mais difícil, mas nós vamos negociar e vamos dar o resultado, se Deus quiser, o mais rápido possível. Que bom, Suete, obrigada pela sua presença, um bom dia, um bom mês de dezembro, que seja um mês muito bom para os comerciantes de Três Lagos, para o comércio de Três Lagos, que vocês possam vender bastante, possam gerar empregos, enfim, convidar a população mais uma vez para que continue prestigiando o nosso comércio, né, Suete? Eu que agradeço a oportunidade de dizer a vocês, da imprensa, que vocês são muito importantes para nós, porque é o elo de ligação, né, que faz com que todos os comerciantes divulguem os seus produtos, divulguem as suas empresas, divulguem suas atividades e mostrar a nossa realidade. Três Lagos é uma cidade que sempre se mostrou muito pujante, uma cidade progressista e nós temos condições sim, Ana, de atender a todos e vendermos os produtos que nós temos aqui, atender a todos, porque Três Lagos realmente tem um comércio muito bonito, nós estamos tendo esse final de ano com muitas inaugurações e isso nos deixa felizes, porque as pessoas estão acreditando no comércio de Três Lagos, estão acreditando na nossa cidade e isso é muito bom. Muito obrigado, Ana, pela... E eu que agradeço, Suete, a gente conversou hoje com Suete Silva Torres, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagos, falando um pouquinho sobre a expectativa de vendas agora para esse mês de dezembro, que é o mês do Natal, a expectativa é boa e por isso a gente reforça da importância da população prestigiar o comércio de Três Lagos, comprar no comércio local, afinal de contas, o recurso fica aqui na cidade, é o comércio que gera emprego, então precisa ter essa valorização. Então...